Muito bem galera, vamos nessa, vamos nessa. Temos agora mais uma luta, então as apostas estão encerradas, fechamos. Temos aí 63% de apostas na Kunuichi, 37% de apostas na Cavaleira das Trevas. Partiu. Lembrando que estamos aí no All Stars, jogadores com seus próprios equipamentos, então vai ser aquele salgado de sempre. Temos já a Kunuichi ali com o primeiro corte tendão, foi bonito, fingiu que foi, voltou nas costas, jogou já o Flutuante, Cavaleira das Trevas já teve que puxar o escape, a Kunuichi já puxa o buff da sucessão agora. A Kunuichi está para poucos amigos. Olha a Roda do Destino jogando ali, a Kunuichi para o chão, foi muito afobada, engoliu ali a Roda do Destino, já caiu, está tudo igual agora, ninguém mais tem a escapar nas mãos. Temos um F ali entrando. Na verdade não foi nem um F, eu imaginei que tinha sido o F da Cavaleira que tinha conectado, mas na verdade ela foi punida nesse F. O F da Cavaleira é muito usado para dar a primeira rigidez, mas é uma skill completamente desprotegida. Ela deu F, a Kunuichi ali aparece nas costas rapidamente puxando a rigidez, explode facilmente o HP da Cavaleira das Trevas. O primeiro round fica aí para o Sr. Acarajé, 1x0 para a Kunu. Vamos para o segundo round. Muito bem. A Kunuichi vai chegando na invisibilidade. A Cavaleira das Trevas consegue evitar os ataques ali. A Kunuichi vai nas costas, tentou o greve, não conseguiu. A Roda do Destino não entra, temos a rigidez. Cavaleira no chão, quase foi explodida, 20% de HP. E a Cavaleira tem que puxar o escapar agora. A primeira vantagem está na mão da Kunu novamente. A Cavaleira vai voltando. Mais uma vez ela vai ali com F. Loucura de Verdinha cancelada. Mais uma roda. Rigidez de novo entrou. Mais uma rigidez. E foi finalizada em pé. Vitória da Kunuichi. Implacável. É um cenário bem complicado para a Deca. As animações ali dela, muitas vezes, são muito longas, né? O que deixa o terreno bem tranquilo para a Kunuichi entrar. Rigidez entrou. Foi um combo com duas rigidez, né? Uma rigidez atrás da outra. Foi o suficiente. O HP da Cavaleira estava bem baixo já. Muito bem, galera. Vitória então da Kunu. 2x0.